Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O famoso ator Alia Libraim ganhou recentemente o seu nome no mundo das revistas. Alia Libraim, que tem uma grande base de fãs devido aos seus projetos de sucesso e boa aparência, ganhou recentemente destaque com notícias sobre a sua vida privada e fotos de beijos a aparecerem nas redes sociais. Alia Libraim, que recebeu intensa atenção dos seus fãs e dos meios de comunicação social após este incidente, chamou a atenção com as suas declarações a defender o seu amor e a sua vida privada. Então, o que disse Alia Libraim sobre as fotos dos beijos? Qual foi a sua atitude após este incidente? Eis as últimas declarações do famoso ator e os detalhes do evento. Embora Alia Libraim continue a crescer rapidamente na sua carreira, a sua vida privada torna-se muitas vezes o centro das atenções no mundo das revistas. Alia Libraim, que é observado com grande interesse pelos fãs, encontra um lugar na agenda a cada passo que dá. O belo ator, que está a chamar muito a atenção pela sua prestação de sucesso na série televisiva que protagoniza, ganhou recentemente destaque com fotos de beijos divulgadas nas redes sociais. As imagens em questão incluíam momentos em que Alia Libraim beijava a sua parceira. Embora estas fotos se tenham espalhado rapidamente nas redes sociais, os fãs fizeram muitos comentários diferentes. Enquanto uns defenderam Alia Libraim, outros argumentaram que as imagens eram uma invasão de privacidade. No entanto, era curioso saber como Alia Libraim reagiria a estas imagens. As declarações do ator após os acontecimentos surpreenderam todos. Alia Libraim quebrou o silêncio após os acontecimentos e dirigiu-se aos seus fãs com uma declaração nas redes sociais. O famoso ator disse A minha vida privada é a minha vida privada e não tenho de responder a ninguém, e afirmou que estas imagens foram divulgadas sem autorização e que isso constituía uma violação dos seus direitos pessoais. Esta declaração de Alia Libraim foi um exemplo especialmente para as celebridades que desejam que a sua privacidade e espaço pessoal sejam respeitados. Com esta declaração, Alia Libraim enfatizou que queria ser recordado apenas pela sua prestação e que não preferia viver a sua vida privada perante os olhos dos media. Sou um ator que tenta fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Não quero que todos os momentos da minha vida estejam sob os olhos do público, disse, reagindo às notícias sobre a sua vida privada e à extensa cobertura mediática destas questões. Além das suas declarações sobre as fotos dos beijos, Alia Libraim mostrou também uma atitude clara em relação à sua vida amorosa. O famoso ator afirmou que apoia os seus sentimentos e defende a sua relação com a pessoa amada. É da natureza humana apaixonar-se e amar alguém. Não tenho vergonha dos meus sentimentos, não tenho de esconder o meu amor, disse Alia Libraim, revelando mais uma vez a sua sinceridade e sinceridade com estas palavras. O ator referiu ainda a dificuldade de ter relações amorosas perante o público. Afirmou que principalmente a pressão de ser uma celebridade e estar em constante detenção cria estresse nos relacionamentos. No entanto, apesar disso, afirmou que vivia sem esconder os seus sentimentos e sem vergonha, e que continuaria a defender o seu amor. Estas declarações sinceras de Alia Libraim tiveram um grande impacto nas redes sociais. Muitos fãs apreciaram o famoso ator por proteger a sua privacidade e defender o seu amor. Muitas mensagens de apoio foram partilhadas nas redes sociais com a hashtag Apoiamos a Alil. Os jovens fãs, em particular, disseram que tomaram como exemplo a posição de Alia Libraim de proteger a sua vida privada, e o seu amor por ele cresceu. A franqueza e as declarações emocionais de Alia Libraim receberam reações positivas não só dos seus fãs, mas também do mundo das revistas. Muitos nomes famosos apreciaram a atitude madura e corajosa de Alia Libraim e partilharam mensagens a dizer que estão com ele. Acredita-se que o famoso ator continuará a sua jornada ainda mais forte após este incidente. Este incidente vivido por Alia Libraim trouxe mais uma vez à luz a pressão dos media sobre o relacionamento com as celebridades. A vigilância constante da vida privada de pessoas famosas coloca muita pressão nos relacionamentos. O facto de Alia Libraim ter apresentado estas imagens mostrou o quão prejudicial pôde ser esta pressão, embora muitos nomes famosos prefiram viver as suas relações longe da vista, a pressão dos media e dos fãs dificulta a manutenção desta privacidade. Alia Libraim também expressou abertamente as dificuldades que encontrou a este respeito e chamou a atenção para a importância da privacidade. O famoso ator afirmou que fará todos os possíveis para proteger a sua vida amorosa e evitar que incidentes como este voltem a acontecer. Após estes acontecimentos, Alia Libraim anunciou que se vai focar mais na sua carreira e está ansioso por participar em novos projetos. Salientando que apesar das dificuldades que encontrou, o seu amor e paixão pelo seu trabalho não diminuíram, o famoso ator disse estar entusiasmado com os novos projetos que irão encontrar o seu público no futuro. Alia Libraim afirmou que a representação é a maior prioridade na sua vida e nada pode alterar o seu compromisso com a sua carreira. Deu esperança aos seus fãs ao dizer O meu trabalho sempre foi uma prioridade para mim. Apesar de todos estes acontecimentos, o meu amor e dedicação ao meu trabalho nunca irão mudar. Mal posso esperar para conhecer o meu público com novos projetos. Estas declarações de Alia Libraim criaram grande agitação entre os seus fãs. A expectativa é que o famoso ator regresse aos ecrãs em breve com novos projetos. Alia Libraim deixou claro que não deixará que este tipo de acontecimentos o afetem, concentrando-se na sua carreira. Enquanto os seus fãs esperam ansiosamente para vê-lo de volta aos ecrãs, espera-se que Alia Libraim continue a sua estreia de sucesso com os seus novos projetos. Por fim, Alia Libraim enfatizou a importância de ser corajoso no amor. O famoso ator disse Deve ser sempre corajoso no amor e ser capaz de expressar os seus sentimentos com clareza. Não se deve esconder a pessoa que se ama ou os seus sentimentos, disse, acrescentando que aprendeu com os acontecimentos que viveu e tornou-se mais forte no processo. Com estas declarações que fez após as imagens do beijo, Alia Libraim defendeu o seu amor e traçou claramente os limites da sua vida privada. Embora esta postura do famoso ator tenha criado um enorme impacto entre os seus fãs e no mundo das revistas, os tão aguardados desenvolvimentos em relação aos seus projetos futuros e à vida amorosa continuam. Como resultado, parece que Alia Libraim se irá a mais forte deste difícil processo. A sua atitude corajosa de proteger a sua vida privada e de defender abertamente os seus sentimentos tornou-o ainda mais apreciado não só como ator, mas também como ser humano. Tchau.